A Polícia Civil apreendeu um fuzil que teria sido utilizado em homicídios consumados e tentados em Campo Belo. A arma, um fuzil norte-americano calibre 556 com um carregador, foi apreendido na zona rural do município. Conforme a Polícia Militar, o armamento foi recuperado após intenso trabalho investigativo iniciado com a Operação Boas Vindas. Ainda durante a ação, policiais civis recuperaram também uma motocicleta roubada. No dia 4 de novembro, dois homens de 27 e 29 anos morreram e um de 25 anos ficou ferido após tiros serem disparados. Ao chegar ao local, a polícia encontrou um carro batido em um poste. Dentro do veículo havia o corpo de um homem já em óbito. Poucos metros para frente, os militares encontraram outro corpo caído ao chão. Ambas as vítimas estavam com ferimentos feitos por arma de fogo, provocados por este fuzil que foi recuperado. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que os assassinos tenham sido cometidos por causa de desavenças no tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que os assassinos tenham sido cometidos por causa de desavenças no tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que os assassinos tenham sido cometidos por causa de desavenças no tráfico de drogas.